Fala aí galera, estamos aqui mais um dia no box, vou inventar o nome para o box. Deu sugestões aí para apelidar aqui, nomear o box. Estou na função já, finalizando os LEDs embaixo, passando toda a afiação, já deixando tudo certinho. Vamos acompanhando aí. Hoje também o William vai estar finalizando as baixe bar, fazer a dianteira, a traseira. Provavelmente pintar só vai fazer a pintura só amanhã. E aí a gente está continuando nos detalhezinhos que tem que fazer no carro. E aqui está o carro do Jorge também, o pessoal começou no processo para fazer a rule cage. Vamos fazer a rule cage aqui no meu box. O Jorge vai estar usando aqui um espaço do meu box também para estar fazendo o trabalho no carro dele. E é isso aí turma, está nos finalmentes, graças a Deus. Faltar detalhes ainda, detalhezinhos. O Antônio vai começar amanhã já elétrica. Amanhã ele vem já com todo o material para começar. Instalar a FT600, fazer toda a elétrica que precisa fazer. O Charles está aqui sofrendo um pouco. Outra vez. Outra vez arrancando cola aí do carro. E aqui do lado, olha os oiudos ali, olha. Só espiando. Do outro lado o Turok aqui. Mexendo no Skyzão aí também. Vai andar hoje? Não vai andar? Cara, tem o Skyline, ele vem aqui no box, mexe, 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 mexe e nunca anda, pô. Tem que andar, Turok. Vamos andar aí, eu vou filmar aí onde estou andando. Bora? Então tá, eu vou andar contigo na carona aí. Depois eu vou filmar o Skyline andando, hein, ó. Não vai falhar aqui o vídeo, hein, cara. Então beleza, eu quero ver o Skyline andar hoje, hein. Que pressão, hein, Turok. Mas ele está ajeitando o freio de mão, fazendo uns detalhezinhos no carro aqui, ligando os freios de pé ali para acender lá atrás, farol. Dando uma geral no carro aqui para deixar pronto para os eventos aí, né, Turok. Acertando. Acertando o carro. Mas é isso aí, depois ele vai dar uma testada aí na pista e nós vamos filmar. O William vai começar a fazer aqui já os detalhes, fazer os reforços, soldar. William, como aqui encaixou no para-choque, não tem perigo de pegar a roda, né, porque vai estar ali no para-choque, né, então dá para deixar assim mesmo, né. Só que eu vou, mesmo assim, eu vou tirar um pouquinho. Vai tirar um golinho. Quantos centavos vai tirar? Vai tirar um e cinquenta mais ou menos. Cinquenta centavos? É isso aí, então eu vou mostrar ele fazendo o processo aqui também de solda e tal. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado final. Vai andar, ei! Galera, para quem não conhece o Turok, ele está começando agora. Ele comprou o carro faz um tempinho, mas está ajeitando o carro ainda. Mas é animal. Só tem que pintar aquelas rodas de trás lá, né, que aquela corzinha lá não está muito legal. Não, 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 não. Galera, ele está testando o freio de mão também, que eles montaram o novo agora. Então, ele tem muita coisa para arrumar esse carro ainda, sabe? Mas já está nos finalmentes, os carros têm muito potencial. É legal. O bonco desse motor é muito lindo, é o RB25. O barco desse motor é muito legal. Vamos ver, galera, eu dei umas dicas para ele agora, vamos ver se ele vai melhorar aqui. Isso! Viu a diferença? Ele não pisava direito aqui, agora ele já deu mais pé, já ficou mais bonito. Isso aí. Isso aí, Toró, que está mandando bem. O negócio é treinar, andar. Tu vem aqui nesse vídeo e para de só ficar alisando esse carro e vai andar, caramba. Show de bola. Bom, galera, eu vou dar um rolêzinho agora de carona aqui com o Toró. A gente está evoluindo muito, tem que andar para evoluir, tem que treinar. Vou mostrar para vocês como é a sensação aqui dentro, aqui do carro. Ops! 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 Está raspando os seus pneus no paralama ali na frente. Bastante, bastante. Esse barulho que dá aí na frente é os pneus raspando para a lama. Tentar ver para dar uma rebatida por dentro, entendeu? É, eu vou ter que fazer um serviço. É isso. O bordo vai fazer um negócio diferente, tá? Vai te lançar antes. Tu está lançando já dentro da curva. Ele tem que vir, lançar o carro bem antes de já entrar de lado na primeira curva. Vamos fazer agora. Olha o barulho no pneu ali, viu? É mesmo barulho. Bora. Entendeu? Mas aí tu fechou muito. Tá. Tem que lançar ali atrás, ó. Já vem escorregando aqui, ó. Entendeu? O quanto está vindo aqui, está lançando aqui em cima. E aí, galera. Voltei aqui para o box. Comecei a continuar o trabalho aqui, né? Mas o troco está melhorando bastante. Parece que não estava um mês atrás, uns dias atrás aí. Estava com problema no carro também, né? Então tem que dar um descontinho. E aqui, ó. Seu William Dek dele soldar. E aí, mano? Chique, hein? O que que achou, rapaz? Você é artista do... Do aço? Show de bola. E o Charles continua, continua rasgando. É uma saca. Da cola. E aí, galera, ó. Fazia tempo que eu não via essa frente montada, velho. Meu Deus do céu. Coisa linda, hein? O bicho ficou brabo. Tá claro que está todo sujo, né? Depois que a gente finalizar, a gente vai dar um trato bonito no carro aqui. Essas partes aqui também, ó. Raspei num pneu. Vai ser... A gente vai trocar o adesivo. Show de bola, né? Saudade que eu estava de ver o carro assim, velho. Meu Deus do céu, hein? Ó, galera. Aqui, ó. O William já finalizou a baixo bar. Questão de solda e tal. Falta só agora fundo e pintura. Já zerou. Olha que top isso aqui. Detalhezinho que ele fez aqui, ó. Reforço lá atrás. Tudo esquema aqui, parafusado. Posso tirar inteira a baixo bar aqui. Ficou certinho aqui, ó. Pra passar a tubulação do intercooler. Ficou da hora, meu. Aqui, ó. Reforção aqui. Lá pra dentro. Show de bola, cara. O William é um artista do metal. Metaleiro do rock'n'roll. Metaleiro dos perros, meu. Olha as peças do carro do Jorge. Meu Deus do céu. Agora a gente vai virar o carro. Pra começar a fazer a baixo bar traseira. A gente vai fazer o carro virado pra cá. Galera. Sente só aqui, ó. Olha onde é que o William vai manobrar o carro do Jorge. Em cima do pneu. Me lembrava que era assim esse carro, velho. Mano do céu. Olha como é que tá ficando isso aqui, cara. Muito chique o negócio. Fala sério. Por que você não tem uma chave dessa assim, velho? Agora aqui, ó. O que que é, meu amigo? Angola. Fala Angola. E aí? Não, eu sei o teu nome, Angola. Nome não, apelido, né? Então Angola. Beleza, tava filmando aqui. Mas o que que tu quer mesmo? Eu queria uma chave desse. Qual chave do que? Fenda? Uma chave grande desse. Ou não tem? Não tem, né, William? Fenda assim não tem, né? Eu sou o que é maior do que eu vou passar. Você vai ir. Vai aparecer surpresa, cara. Quando tá gravado. É, safado. Bom, mas se inscreve lá no meu canal aí. Lá no BC. E o canal aí do... Se inscreve... Do... 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 Do quem? Ah? O que? Do Março? Do Marcello? Do Marcello se inscreve lá. E aí, galera. Escreve no canal do Angola aqui que o Angolano é top. Ele é engraçado. Tem uns vídeos bem legais lá no canal dele. Beleza? Tô junto, velho. Quero ver tu falar no teu vídeo pra escrever no meu canal aqui, caramba. Falou. Aí, galera. Voltando aqui. O bicho é ligeiro, velho. E aí? William. O Isaac eu tô gravando e vem aqui só pra incomodar. Vai ver, Angola. Eu vou com a companhia de pedra. Mas é voltar aqui, né? Então, agora a gente montou a traseira aqui. O William vai ver como que a gente vai fazer a baixo bar traseira. Mas, cara. Olha que saudade que eu tava de ver esse carro assim, velho. Meu Deus do céu. Olha só. Sujão mesmo. Ah, velho. É lindo esse carro. Putz. Que top. Mas é isso aí, galera. Seguinte. Vou dar uma dica pra vocês que é encortar o cabelo. Barberia VIP Balneário Camboriú. É muito show lá, hein? E aqui, ó. Quem quer preparar o carro. Com fulltech. Acessórios. RSPerformance.com Quem quer fazer whole cage. Baixa o bar. Reforma nos carros. Tá aqui o homem. William. Meu Deus do céu. Não, esses aí são os vizinhos de boxe que a gente tem, né? Olha as coisas aí. Não vai se matar, filho. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Te contar, hein, velho. E aí? Como é que tá, velho? Bom? Me fiscalizar se tá feito o carro já ou ainda estamos enrolando. Estamos enrolando ainda, velho. Galera, aqui o William tá fabricando os suportes pro baixo bar traseiro. A gente vai fazer um esquema. Botar direto aqui. E parafusar aqui por dentro. Vai ser usado dois parafusos nesse suporte. E desse suporte a gente vai sair com a barra aqui. E também o angulozinho pra fazer o macaquear o carro. Aqui por trás. Olha o apesado, olha a solda aqui do William, ó. Que credo, hein, Pia? Aparecendo aquelas máquinas japonesas que soldam, hein, Pia? Que top, velho. E o Charles continua ali raspando as colas. Vai, 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 vai. E o William já fez a barra aqui, ó. Aqui, tá aqui dentro. Agora tá dobrando um cano ali, ó. Que vai ficar aqui e fora aqui, ó. Pra botar o macaco pra erguer o carro. Então esse baixo bar aqui é a proteção contra batidas. E aí a gente vai fazer um esqueminha aqui, ó. Pra fazer, pra botar o macaco pra erguer o carro. Pra trocar os pneus mais fácil. Aqui, ó, o Jorgeão. Olhando o zetinho dele. Tá aí, ó. O barulho até muda agora. O William vai fazer a roucage também aqui. O Charles tá sofrendo ali. Cabeça veio aqui, ó. Que não aguentava, mas tá em casa, né, Cabeça? Cabeça lá, ó. Cabeça tava de quarentena em casa, hein? Tava em seis centenas já. Vamos voltar, né, Tiago? Vamos voltar no drift. Vamos voltar. Cabeça tava com saudade de vir aqui, né, Jorge? Tava. Ele mandou mensagem, pelo amor de Deus, que é de casa. Legal, Cabeça. Tamo junto aí. Olha a bagunça. Olha a bagunça do Jorge aqui. Não, ele tem peça minha ainda aqui. Tá uma bagunça aqui dentro. Aí, galera, se liga no naipe aqui da peça que o William fez. Baixo de bar traseira, ó. Acabou de soldar agora. Pega a solda aqui, ó. Padrão FIFA, né? Hã? Ficou chique demais, velho. Aí. Porra, William. Que nem diz o outro lá. Achei que ia vir uns cocô de galinha, né? Ficou parecendo umas máquinas japonesas. Os robôs de solda, hein, William. Show de bola, mano. Parabéns, cara. Show. Show. Super indico aqui, ó. O William da V8 Garage, velho. Quem quiser fazer baixo bar, roll cage, chapeação, pintura, tudo, né, Fê? O cara capricha demais, velho. Aí, galera, olha só como ficou aqui. Baixo de bar aqui dentro. E aqui, ó. Ferro pra gente erguer o carro aqui. Meu, ficou perfeito isso aqui, cara. Show de bola. Animal, cara. O William mandou muito bem aqui. Então, mostrando isso aqui, eu finalizo. Hoje a gente terminou as baixo bar. Terminei de botar os LEDs embaixo. Faltou um só lá que o Antônio tá arrumando, que tinha arrebentado o fio. Amanhã vamos pintar. Passar o fundo, pintar, deixar tudo certinho, perfeito. E praticamente finalizou o carro. Faltando só a elétrica e a parte da turbina. Então é isso, galera. Se gostou do vídeo aí, compartilha. A gente tá fazendo com carinho aí pra vocês. Compartilha com os amigos. Curte aí. Ativa o sininho. É de graça. Tamo junto aí. Um grande abraço. Valeu! Tchau.